Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo para a educação financeira. Exato! Hoje vamos falar sobre o conceito de diagnosticar. Isso mesmo! Fazer o diagnóstico da sua vida financeira. Você já fez um diagnóstico? Como que você geralmente realiza, faz no seu dia a dia? Já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando um pouco mais no detalhe. A ideia aqui hoje é a gente desmistificar algumas percepções, algumas formas que muitas vezes a gente até ouve por aí, mas que de fato não é um diagnóstico. É apenas o que a gente chamaria de autópsia financeira. Exatamente, você vai entender um pouquinho mais. Possivelmente você pode ter a percepção ou ter aprendido ou visto em algum lugar que se você olhar o extrato dos seus últimos três meses, que se você olhar a fatura do seu cartão, de crédito, você vai conseguir fazer o diagnóstico da sua vida financeira. Certo? Perfeito? E aí eu vou te fazer algumas perguntas. Você conhece, de fato, todos os lançamentos que estão apresentados na sua fatura do cartão e no seu extrato de conta corrente? Ou seja, aquelas descrições que as descrições que ali estão, você conhece? Porque muitas das vezes, quando a gente olha ali na fatura, é o nome de um razão social que nem tem relação com a marca. Não me fala qual é o produto, serviço que eu adquiri. Vamos dar um exemplo. Fui num cabeleireiro. E nesse cabeleireiro eu fiz pintura, fiz hidratação, fiz corte, fiz a unha, fiz maquiagem, fiz vários serviços. E na hora que eu passei o cartão, um único registro foi efetivado ali no extrato. Você só de olhar consegue saber exatamente quanto você gastou em cada serviço? Quando você vai fazer um seu almoço, seu jantar, fora, você sabe exatamente o que você está pagando? Se é seu, se é de outra pessoa? Como que é essa relação? Se tem ali gordeta? Se é só a refeição? Quais são esses itens? Estão começando a ter uma percepção. Aí quando você olha o seu extrato, mesmo ainda na fatura do cartão, tem algumas tarifas, algumas cobranças, que muitas das vezes você nem entende, nem sabe do que se planta. Só começa a perceber que existe quando você vai olhar o extrato. Então, o que eu quero trazer aqui? Que muitas vezes só olhar o que já está pronto, o que já está consumado, o que a gente não consegue mais mudar, modificar, vai nos trazer aquela sensação de que não tem nada para ser feito, de que está tudo bem e que é assim e pronto e acabou. Então, aqui ele nos mostra até a importância de eu fazer um correto diagnóstico. É que nem quando a gente vai ao médico. Se eu não faço um bom diagnóstico, ele não me pede os exames corretos, o que eu tenho que fazer, faz ali o que a gente chama de anamnese, ou seja, algumas perguntas, entendimento. Ele não vai conseguir definir, a partir disso, olhar e te dar a melhor estratégia, o melhor caminho para que você esteja com saúde ou que volte a ter a saúde 100%. Ele pode errar, ele pode fazer um diagnóstico que vai te levar para outro caminho. Então, dentro da educação financeira, um dos principais pontos é eu fazer um bom diagnóstico financeiro, eu conhecer de fato toda a minha movimentação financeira, de entradas e saídas, um período apenas. Não é para ficar anotador de gastos, de ganho, não é para fazer essa escravidão. É somente um momento e quando você fizer essas anotações, a ideia é que você traga a sua consciência para o momento presente. Não adianta só olhar o que já aconteceu, você tem que olhar na hora que está acontecendo, na hora que você está realizando a compra, o gasto, o ganho, para que você esteja ali no momento presente. A gente está tão no automático, estão assinando, colocando senha, sem nem observar. A gente precisa sair desse automático. Estar presente na hora que as coisas estão acontecendo e trazer essa percepção do que estou comprando. Por que isso? O que levou aquela compra? Foi ter reservas? Foi ter crédito? Foi o impulso? Eu pesquisei? Eu comparei? Eu parcelei? Eu comprei à vista? O que de fato eu tenho de necessidade? E o que não é mais necessidade e é desperdício? Então a gente precisa trazer essa percepção. Para que tem ali o ganho igual, recorrente, todos os meses, mesmo valor, mesmo padrão, 30 dias é mais do que suficiente. Porque a ideia é ver o comportamento. E a partir dessa conscientização, vai começar a mexer aí a necessidade de, opa, tenho que fazer alguma coisa. Tenho que definir outros caminhos. Enquanto você não enxergar, de fato, o seu comportamento financeiro, nada vai mudar. Pode ter 500 cartões, pode ter 500 extratos, porque ali já é consequência. A gente tem que trabalhar na causa. Antes das ações, dos gastos, do consumo, do ganho, para que a gente se conheça financeiramente. Faz sentido para você? Compreende a importância de eu saber fazer essa fotografia adequadamente? Para que ela não fique ali torta? E eu tenho uma outra percepção do fato ocorrido? Então a gente precisa trazer essa visão desse diagnóstico. Então comece hoje a determinar. Não olhe só o que aconteceu, mas olhe no momento em que a coisa está acontecendo. E depois que você fizer um bom diagnóstico, aí sim você vai ter instrumento suficiente para que você possa observar, analisar e tomar decisões de maneira consciente, de maneira efetiva. E a partir disso, você não vai mais precisar fazer diagnóstico. Aí a gente vai para uma outra etapa que a gente pode trazer no próximo vídeo, que é o do orçamento. Eu não vou mais ver de passado. Agora eu vou desenvolver e construir o meu futuro, o meu amanhã. Ou seja, eu vou planejar, me organizar para que todas as minhas necessidades, desejos, vontades estejam ali contempladas e eu minimize os impactos de imprevistos daquilo que foge do meu controle. Combinado? Me diga aqui no comentário, você faz diagnóstico financeiro? Como você realiza esse diagnóstico? Você já fez esse modelo de extrato, cartão, as contas que já foram? Facilitou? Resolveu? Você conheceu de fato ali no detalhe? Você já fez essa outra experiência? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no link também. Deu explicando como fazer esse diagnóstico para que você possa colocar em prática e trazer mais conscientização e essa educação financeira para a sua vida. Lembrando, hein? Educação financeira não é momentânea, é para a vida toda. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.